Oh, não roça comigo, eu quero você Oh, não roça comigo, roçando o bebê Toma coração, vá pro vá pro, você vai ficar chonada no que o boy sabe fazer Toma coração, vá pro vá pro, você vai ficar chonada no que o boy sabe fazer Oh, lá em casa comigo, eu quero você Oh, não roça comigo, roçando o bebê Toma coração, vá pro vá pro, você vai ficar chonada no que o boy sabe fazer Toma coração, vá pro vá pro, você vai ficar chonada no que o boy sabe fazer Toma coração, vá pro vá pro, você vai ficar chonada no que o boy sabe fazer Toma coração, vá pro vá pro, você vai ficar chonada na boiadeira bebê É a manhã dele!